Agradeço ao povo da nossa escola que trabalha dia e noite para tornar um sonho realidade. Agradeço ao povo da Tua Pé Enfesto, ano e feio, sempre no maior astral, mistura, encontro de raças, no mundo não existe nada igual. Flores no mar, pra levantar, é fé, religião, meu poder curta, mas linda a procissão. Areia branca, a lenda é, o chupraíza que se morra em pé. Areia branca, a lenda é, o chupraíza que se morra em pé. É, o chupraíza que se morra em pé. O chupraíza que se morra em pé. O chupraíza que se morra em pé. Eu sou o povo, sou a raiz da Tua Pé, Salvador é a alegria. Axé! Eu sou o povo, sou a raiz da Tua Pé, Salvador é a alegria. Axé! Tem festa o ano inteiro, sempre no maior astral, mistura, encontro de raças, no mundo não existe nada igual. Flores no mar, pra levantar, é fé, religião, meu poder curta, mas linda a procissão. Areia branca, a lenda é, o chupraíza que se morra em pé. Areia branca, a lenda é, o chupraíza que se morra em pé. É bom fim, senhor da devoção. Lavar suas escadas com ou sem proibição. Senhor, olha aqui bateria. Jorge é armado, é cultura do peroninho, pra mim ela é paixão Tem balanço por energia, até tarde vem farofolia É carnaval, tem canto, tem vazia, vira baiana, baiana, você me guia Eu sou o povo, sou a isla do pé, salvador é alegria, axé Eu sou o povo, sou a isla do pé, salvador é alegria, axé Tem fé, tem fé, tem fé, é suando e beijo, sempre no maior áudio Mistura, em corpo de raça, no mundo não existe nada Mistura, em corpo de raça, no resto do mar Na errada, é fé, tem religião, meu bom Deus usa, mas brinca a profissão Areia franca, a lenda é, oxe o caído é que se voa vai ver Areia franca, a lenda é, oxe o caído é que se voa vai ver Meu bom fim, senhor da devoção Amar suas escadas, com você proibição Tem balanço, pura energia, festa de vez, farofonia É carnaval, tem canto, tem magia, vira baiana, baiana, você me guia Eu sou o povo, sou a isla do pé, salvador é alegria, axé Eu sou o povo, sou a isla do pé, salvador é alegria, axé Salome, segura a bateria Obrigado.